Presidente indonesia se ralo visita ba Ucrânia ou Rússia con a ba missão Paz. A gente vai ter que ir para a gente, antes de arrancar a gente participa de CUPULA Z7 de Alemanha, que é o estado de Indonesia que é convidado, não é o presidente rotativo Z20, não é o presidente rotativo 0.0. Além disso, a gente vai ter que ir para a gente, que é o presidente Vladimir Putin e o Haruka Cesar Fogo imediato. A gente vai ter que ir para a Ucrânia ou Rússia, mas vai ter que ir para detalhes da vida. Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Confliktu botnengmosu, causa-se interrupção bot, ou di causa crise alimentar, energiaba inflação saemakas, mosu crise higienação barak, nu higienação balung, halo, ou na restrição da exportação doméstico. Selamat menikmati. Obrigado.